Não é tipo HVPRO, conheces os teus bosses e tratas os por tu. É pra dar, é pra dar. Ah, mas faplesa-te outra vez? Lá terá que ser. Tá bons pra caralho. Chegámos lá. Poderia ser. Já fui. E aí ganhámos porque os gajos a cagaçaram. Ganhámos porque eles ficaram fodidos, fechou a base deles. Não, não, eles tinham construído outras logo. Não, era só rampa. Rampa e passadeiro. Achas? Era, era, eu tinha visto. Eu até estava a pensar para vir a cena. Vamos outra vez ali para a cave? Não. Não, não, eu vou para o suporte. Dá para ir para a cave, dá para ir para... Ih, já lá está um gajo, mano. Está outro aqui mesmo ao meu lado. Cave, vou para a cave. Vamos pegar. Vai, vai, vai. Vai que ainda por cima tenho que ir mesmo. Foja. Boa, não há nada na cave. Nada mesmo não? M16, tenho a baú. Não, era só ligaduras e o caralho. Estou vivo a dar passos. Olha, olha, olha. Nada, boa tática. Boa tática, boa tática. Tinha uma luz. A armadilha está lá na parede. Não vejo. Está aqui no teto, puto. Não vejo, puto. Está ali no teto, aqui à entrada. Ah, nesta entrada. Estão a carregar. Já estão em choque. Eles estão a carregar. Vendo desse lado eu fico deste. Abra a passadeira. Eu até lhe vou dar um tirinho. Só para... Claro, vão ter granadas. Claro. Epai, que eu estou mesmo a ver já o filme. Então não se matam. Matem-se, mano. Olha. Em cima de nós. Eles vão vir. Eu vejo aqui. Pera, 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 pera. Não me risco. Não me risco. Não me risco. Não me risco. Eu sei, mas não. Ya. Penha então a arma. É só para não dar muita cana. Que agora eu já tenho choque. Se eles entrarem já caem. Peraí, 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 peraí. Peraí. Deixa eu seguir isso. Peraí, que isto ainda vai aqui mais alguém. Bem que esta está bem posta. Esta armadilha. E só não fecho esta que é para vê-los aqui. Olha. Fui outra caída. Não foste não. Foste? Fui, foi, foi. Sempre pelas armas também. É que eu não consigo trocar, por exemplo, para a arma que tu tens a 3 e voltar para a 2. Carregar mais da vez no... Portão para dar a volta a cena toda. Ya, ya, ya. Mais um morto. Dois mortos, aliás. Eles estão ali para 2.25. Queres escutar aí lá? Podemos ir. Está um risco muito grande, mas podemos ir. Mano, a gente de qualquer das maneiras tem que sair daí. Sim. Agora quem matarmos é quem tem a loot. Vamos direto a eles. Olha. Realmente temos que perceber onde eles estão. Tu e pelo lado esquerdo. Estão ali. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui à minha frente. Estão de lado direito da casa. Já ouvi. Calma. Vou disparar. Já foi. Boa. Morreu logo? Morreu logo. Estão aqui. Tens aqui lança rockets. Lança granadas. Não é nada. Tens ligaduras. Tenho 5. Vou pegar mais destas. Mais shots dentro. Aham. Aham. 3 shots verdes. Puto. Tenho, tenho. Ah não, não. Isto não tenho. Verde, carai. Olha, tenho aqui AR verde. Dropei. É. É. Então olha. Está aqui. Não está feio por aí. Já consegui para dentro. Sim, eu também acho que íamos já para dentro em vez de estarmos aqui a anhar e levarmos com a cena. Seguimos já a peagem. Olha, é o quê? Só temos que matar mais um ou dois. Fiquei com madeira até o caralho, puto. Foi? Já. Tinha 30 e... Tinha 30 e pouco de madeira. Estou com 293. 30 de pedra e 75 metal. Olha, vamos entrar ali do lado direito. Já, já. Assim como sempre. Sempre a mesma cena do lado direito. Se calhar hoje não fui para a cama sem tirar um pessoal. Devia dizer que estava aí um gajo e tudo, carai. Ah, isto dos ranks é fadido. Um gajo para se manter no top tem que ganhar todos os dias. Mas, por acaso, eu acho que nós vamos nos manter, puto. Porque a gente ganha todos os dias. É. A gente estamos a jogar muito a este jogo. Estou a jogar muito a este jogo. Estou a jogar com as duas unhas a gente. Sim, eu acho que a gente consegue. Um... 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 Um, um... 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 Um, um... Um... Um, um. Um... Um... Vamos ver um buchetinho aqui para este lado Ficamos já aqui nestes Podemos ficar nestes em cima Que aqui não costuma haver muitos buchets Ficar aqui nesta arvore Onde? Já vi Já foi Tava Oh meu amigo Diga-lhe isso muitas vezes Eu tenho aqui snipers Apesar de não ser acabaste Ui Ah erra azul está certo Bora para o mesmo spawn Ah não, vamos andar Temos que andar Temos que andar Temos que andar E Ele deve estar filha da puta Está cá Caralho no buchetinho caralho Fodeu Rodeu O que é isto aqui verdinho? Já houve aqui merda Já houve merda da grossa Aqui Tem buchets aqui Está fora O próximo tipo é direito Ah não é Foda-se aquela segunda arvore Olha estes buchets aqui Já Dá-lhe nesse que eu vou ali para o Ui Merda de buchets Está aí outro ao lado Já Apesar disto aqui ser aberto até ao caralho Isto é um bocado de merda também As de buchets Isto é bacana Estão só vendo aqui isto fecha Está se bem É daqui que estou conseguindo controlar as costas Está se bem Está se bem Só se tiverem mesmo olhar para o buchetinho É que se apercebem nunca É Mais uma uína que era Para manter lá o top Para ficar mais assegurado Era qualquer coisa né Era que assim segurávamos já uma posição fora Para o primeiro dia Olha está um gás ali a 240 140 Estás a ver as duas árvores? Sim Olha estão agora a passar a pé Olha está aqui Está aqui há esse W sim 210 Os gás estão aqui bem devagarinho Humm Se cá Queres coxar os gás? Se eles pararem ali? Não Quero Daqui Não sei Vou seguir Seguir Deixa seguir Daqui não sei se Só ver para onde é que eles vão Esses meninos Estão indo para o Dusty Depot Uhum Aqui não se passa nada Pelo menos Eu estou a ver as costas do sítio Eu também Não posso virar de frente Se não A cabecinha de fora Logo Não vai mais ninguém me trás Humm está tudo do outro lado Bacano Não é muito longe mas... Dá para darmos aquela curvinha lá para trás Acho que sim Acho que sim Bora lá Entramos ao pé daquela montanha que está ela Ah ok Está aqui alguém para trás Entramos para dentro aqui a cima Foda-se Foda-se tem aqui uns arbustos novos Pelo menos não lembro dos verdes E aqui esses de castanhos né Parece que são podres ou caralho Isso é novo Puta que pariu-se Olha essa casinha aí mime encostada Não confio muito nisso O que tem lá dentro? Não tem lá ninguém Não Ah é só espera que não tens ninguém ali em cima daquela manta Ok Aí airdrop aqui pô Já sei já sei Olha por aqui Não 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 nem isso que eu estou a pensar nisso Ah ok Ui tem construção ali a frente Feta de ferro É Vamos ficar atrás desta casa não? Convém Olhar para trás Não me digas Não, não é para não Digo já para quem que é Nem sei Não des a cara, fica aqui Não, não, não Fica aqui Aqui estamos bem E os cabrões tem lança rockets Eu nunca apanho um lança rockets Já está a ver que a guerrilha está a ser lá toda a frente Uma snipada Uma snipada Ah pá Mas eles também tinham visão para lá fizemos bem nós Não Ah eu só estou... O que eu estou a te dizer Caramba Está bom Bora por aqui pô Queres arriscar já? Por aqui Já ficamos na negativa da construção dele Não sei até Se ficarmos debaixo desta montanha era bom Não sei se está dentro Não sei se está alguém do outro lado lá Ou mas daqui Ah pois Este puxado está dentro Ai está quase... É pois Calma, calma aqui, calma aqui Meu amigo Aqui é que começa a fiesta Olha este montinho não está dentro Espera ai, espera ai Dá para ir para ir? Dá para ir para ir? Não Vai ter que dar né? E aí está safe? Ah Um bocadinho à frente está neste bullshit aqui Está Hum... Não tem mais de um bullshit não Este bullshit também não é nada de especial Eu sei Eu vou ficar aqui pô Não estou dentro mas... Sim, dois... dois passinhos estás cá Aham Dois passinhos estás dentro Eu sei, eu sei, eu sei Vou ficar aqui e olhar para trás A merda é que isto se calhar vai fechar para aqui Pois é Isto também não vai fechar mais do que Eles não tardam muito em ir ao... Vou lá às vezes Uhum Alguém por cima da montanha é como foda Estou a olhar ali para esse é? Estou a olhar para as costas Costas e montanha mas tenho que andar sempre para olhar à volta Como foda que os gajos têm rockets Isto é que me falta Eu tenho lança granadas Com 6 granadas Bem, das nossas costas não parece que estás ninho Ainda para dentro Já? Aham Não avances mais que estamos neste montinho aqui Vamos ficar aqui, vamos ficar dentro Não, eu sou par Dá para ver se tenho visão para alguém Ui, 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 ui Na frente Não, não venhas para aqui, não venhas para aqui Não, não Não, não Está construção em NE E está construção aqui em NW Eu daqui tenho visão para os dois Espero que um deles vá abaixo Que é para a gente ter hipótese Faltam 5 gajos Opa Faltam 3 gajos Então é que ele está a construir ali Deve estar sozinho Queres ir para dentro pela cena azul? Ou achas que eles nos veem? Não sei, deixa ver Está por aí Está um gajo atrás de ti 105, 105 Ele está de sniper Eu sei Ele está a apontar para aqui Ele está a apontar para aqui Eu queria ver se não tinha que disparar E ainda temos os gajos da esquerda Não Caguei no gajo O gajo de Spartan Morremos Não, eu não disparei Eu não disparei Ele é que fez barulho Ele foi em direção a construção Está naquela casa fudida Ele está na casa atrás Está do canto direito Cuidado, cuidado Epá, foda-se Ele já nos deu a cana toda Agora estamos fudidos Ai meu Deus Filho da puta Tinha que olhar para nós Mano Fica aí, fica aí Eu estou fudido Está aqui outra construção E não há bootches Há aqui um Aqui em baixo Caguei Estou num bootches Eu estou fora, mas qualquer coisa Eu vou levar qualquer tipo Ao pé de mim tem as árvores para te esconderes atrás O problema é que ele sabe que a gente está aqui Ele vai disparar para o bootches Oh não Portanto é que ele está sozinho Os outros dois devem estar juntos Deve ser esta casa de ferro que está aqui Só que também não se mostram, se estão ali não se mostram Estão lá estão Estão lá estão Já lá vi um Oi? Um já foi abaixo Foi o gajo? Será que foi o gajo? Putz Dois abaixo Só falta... Vamos fazer rampa e entrar lá para dentro Peraí Peraí Morreram dois Sim Temos nós os dois pelos dois Hum Será que é que ele está atrás de nós? Peraí 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 Não vai já Só quer ver uma coisa Olha vai fechar mesmo ao pé de nós Peraí Ele vai ficar Ele vai ficar fora É isso que eu estava a pensar Ele vai ficar fora Será que aquele gajo que estava lá atrás ainda está vivo? Eu não sei E são duas times Não sei Não sei Aguenta Nós estamos bem Diz que o gajo não te veja aí Foi? Peraí Peraí Foi eu que troquei de arma Não, aquela casinha de madeira Lá à frente pareceu vir uma sombra andar lá dentro Está lá dentro o cabrão Ou sou eu a vir à câmara? Este vai ter que saltar Ele está em cima do telhado Ele está em cima do telhado Calma Mano Eu se tivesse a certeza que a minha Estão lá dois, são esses dois Calma, aguenta-te Aguenta-te Eles quando se irem para fora Põem a AR na mão Vamos fuzilar as filhas da puta Puta, quando faltar 5 segundos Se eu tiver hipótese para arrebentar com o gajo Eu vou lhe mandar uma Ai foda-se puta É a ganda cana Quando faltar 5 segundos Eu ponho a AR Olha, o gajo ali É que vais dar a ganda cana Puta Eles vão vir para nós Nós disparamos da AR Olha, eles vão saltar AR, pera, pera, pera Quando eu disser Quando eu disser Calma Quando eu disser Calma Agora Deretido Faltou o outro Já foi Ou está lá em cima Ou está cá em baixo Ou está cá em baixo Ou está cá em baixo Eu vou para baixo Eu vou para baixo Está aqui O mar Ai caralho Estava fudido Estava nos um Mas nada KILLs puto Fala-me KILLs 2 3 Mas nada 5 KILLs E está cá E está ganho Mas nada Não interessa é KILLs Não interessa é jogar É nada Aqui é mesmo Em 360 Jogais E é vitória Não é isso KILLs Aus Aus Aus